Luísa Tomei no bairro do Líder, campeonato de ruas do Líder em Jacobina. Olha só, o que eu encontrei aqui no bairro do Líder, no campeonato de bairro, nosso querido Dibas, nosso vereador Dibas, que tá sempre prestigiando o esporte. Você tá linda, viu, meu amor? Você está uma delícia. É muito bom ele ver aqui, eu sempre fico feliz quando encontro a galera do Augusto Urgente, né? E você tá em todas. É verdade, eu não perco nem festa de boneca, viu, Dibas? E você, pelo jeito que você gosta de esporte, você tá dando seu apoio. É, a gente tá aí apoiando, né? Nesse encerramento, entreguei também a premiação. Tá de parabéns à organização e tá de parabéns porque tá sempre incentivando o esporte, né? É um campeonato que já tem uma tradição, né? As pessoas incentivam os moradores do bairro a praticar esporte. Então, como não amar, né? Como não amar o futebol, como não amar Dibas. E como não amar a Luísa também, né? Que delícia. Meu Deus. Oi, lindinho, tudo bom? Vem cá, você é atleta também? Sou, mas não dessa modalidade. Ai, qual modalidade é a sua? A modalidade estudante. Ah, para o seu tamanho, eu pensava que ele fazia salto em varal. Olá, ele. Que tudo bom, lindo? Tudo bom. E aí, veio trazer o filhão, né, para prestigiar o esporte. É verdade. É isso aí, oi gatinho, deixa eu falar com esse lindão, né? Tudo bom, lindinho? Como é seu nome? Fala com a tia, Maicon. Tá com vergonha da tia, é? Tá com vergonha. Tá envergonhado ele, viu, Al? E eu vou entrar aqui. Será que essa mulher vai me barrar? Oi, lindinho, eu posso entrar? Pode, sim. As portas estão abertas? Sim, sim. Ela está comigo, né, B? Ai, o cobeu? Você, mano. Ai, sim. Sai, mulher. Que lindinho, né? Que maravilha esse esporte aqui no bairro do Lira. Esporte de rua. Você representa qual rua? Alto bonito. Ai, você é bonito mesmo, combina com a rua. Deixei sem graça. Olha o A1, Saul. Show, vai para lá, bicha, para que me botei. Olha só, o nosso querido Will, que é um dos organizadores dessa festa maravilhosa. Então, eu quero aqui parabenizar você, nosso querido Tuquiu, por realizar essa festa já há nove anos, esse campeonato de rua. Isso, é o nono ano, né? Era para ser o décimo primeiro, só que devido à pandemia, chegamos a ficar dois anos sem realização do campeonato, mas esse ano, graças a Deus, voltamos. Após a pandemia, voltamos com o pé direito e voltamos com esse brilhante campeonato, essa linda festa que estamos fazendo aí agora. Só unindo cada vez mais os meninos que andam na rua, né? Se livrando de drogas, essas coisas. O esporte é tudo. O esporte é um dos pontos que a gente consegue tirar esse foco dos meninos novos, hoje que estão começando, da droga, né? E eu costumo dizer que o campeonato de rua do bairro do líder é um meio que a gente consegue confraternizar o bairro em si. Porque é onde você consegue ver todas as partes do bairro reunidas aqui no clube. Verdade, parabéns, viu, Lindinho? Certo, valeu. Aqui tem novinho, tem velho, falando de velho. Ô, velho, meu Deus do céu, um atleta. Não sei se ainda é atleta pela idade ou é pelo nome. Então, velho, parabenizar os organizadores desse evento maravilhoso. Eu creio que você já participou. Esse ano você está participando? Da festa da... Da festa em si, do campeonato. Você ainda joga? Já, já, eu já, no meu time que foi vice, eu estava passando por ele. Passipiçando por ele, né? Joguei no time que foi vice-campeão, no time do Cebão. Ah, foi o vice-campeão você? Campeão. Você é pra mim um campeão? Pra mim, obrigado. Esse é nosso querido velho, viu, Al? Sai do meio, Al. Olha só, o menino que pega pesado, viu? Meu Deus do céu, e eu vou que vou. Lá vai. E as meninas estão aqui no pagode. Que dia maravilhoso, né mulher esse de hoje? É, mas não é pra ir na hora, tá? Dia maravilhoso, bonito. Meu Deus, olha essa aqui, parece comigo quando eu cortei meu cabelo. Então, linda, que festa maravilhosa. Linda, linda demais, maravilhosa. Verdade, eu estava conversando aqui, mas meu ex-namorado chegou. Então, Ney, você aqui faz parte do bairro do líder, né? Alto, bonito, você joga bola ou você joga copo? Joguei. Graças a Deus. Meu time perdeu, mas afinal eu estou bonito. Então você e seu time levou? A gente foi campeão. Meu Deus do céu, olha só que homem, Al. Então, lindinho, você está representando o bairro do líder e a qual rua? Alto, bonito. Alto, bonito e a Argentina também, viu? Pra provar que os brasileiros, é... Dentro de campo, não é salão de dança, negócio de vamos bailar, vamos bailar. Os argentinos mostrou hoje que dentro de campo é pra você jogar futebol. Você tem que bailar depois, que você ganhar um título. E Messi hoje mostrou hoje como a Argentina. Tanto quanto bonito. E estamos de óculos e binóculos. É verdade. Bora, bia, bora, filha, bia. É, está falando de bia, olha só meu coleguinha aqui. Participa pela primeira vez. Você é filho do bia? É. Vem cá, lindinho, você que te meteu desses que estavam aí jogando. Alto, bonito. Você é torcedor do alto, bonito? É. Vem cá, cadê seu avô, Miguel? Está em casa. Diga, vovô. Luísa também mandou um beijo para o senhor. Viu. Você sabia que eu amo você? Viu. Beijo, lindão. Esse aí é o filho, é o neto do nosso querido. Cadê ele? E eu vou passando por aqui. Tem músico, tem tudo aqui no bairro do Líder. Eu estou encontrando aqui Luquinhas, viu, Al? Esse Luquinhas aqui entende de música, viu? Esse é o alzado. Então, Luquinhas, você como representa o bairro do Líder, você da área musical, o que você está achando do esporte? Muito massa, Felipe. Ô, velho, eu sou ruim. Muito massa. Ele falou, ó, muito massa. Se o nosso querido Luquinhas é ruim para falar, eu creio que você seja bom. Por quê, Luísa? Qual foi a pergunta? Então, você é músico. Eu já fui, já fui. Já foi, não é mais? Você é jogador? Sou também. E o cara, que time é teu desse que está jogando? Já perdemos, já. Meteu, mas já perdemos. Qual é o time? Foi os veteranos. Veterano, você é veterano? Trinta e três. Trinta e três da idade de Cristo, viu? Meu Deus do céu. Então, vamos que vamos. Olha só os coroas aqui também. É Divaldo. Meu Deus do céu, é Divaldo aqui, ó, prestigiando o campeonato do bairro do Líder. Aqui é Anivaldo, o bairro da Serrinha. Estamos aqui prestigiando a festa do Líder. Do que, bairro? É o bairro do Líder, né? Tem todas as ruas aqui. Esse campeonato maravilhoso. Aí, valeu, 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 valeu. Esse aí, Divaldo. Meu Deus do céu. Cadê a menininha? Rapaz. Ai, meu Deus do céu. Vou aqui, Al. Vou aqui pra esse lado. Aqui os meninos são bons de boca, viu, Al? Esse é irmão do Zé de Jesus. Você, além de futebol, você é bom de boca. Tá bom demais. Só aqui, que valeu. Muito bem, é comendo e bebendo. Então, Lidinho, você aqui prestigiando esse esporte maravilhoso aqui no bairro do Líder. Bom, prazer estar aqui, né? Terminar um jogo. Tiveram que assistir na festa agora. Muito bom. É verdade. Veio solteiro? Sim, com certeza. Somos sorteiros, sim. Eu também tô solteira. Tá bom. Ótimo. Tá bom demais. Meu Deus do céu, Al. Bota, bota. Olha só. E aqui, como ele é árbitro de futebol, você apitou nesse campeonato? Não, não fui convidado não, viu? Deixa pra próxima. Me traíram esse campeonato, viu? Mas no próximo você tá aí. Com certeza absoluta. Muito bem, viu? Esse aí é o árbitro de futebol, Al. Que tá se prestigiando. Oi, meninas. Chegou aqui nesse time. Então, linda, que time é teu desses aí? Alto bonito. Alto bonito, né? Que é bonito demais. Demais. Meu Deus do céu. E você, linda, qual time é teu desses? Alto bonito. Alto bonito, né? Falando de bonito, né? Falar com esse bonitão. Que é tão lindinho. A única coisa feia que tá em você aqui é só a camisa do Flamengo. Mas a gente pode esconder o escudo e continuar na boniteza todo mundo aqui, né? É verdade. Parabenizar os organizadores desse evento maravilhoso, né? O evento que reúne todos os familiares. A gente tem que agradecer a Toquinho, que Toquinho é fantástico. Ele é fantástico pra fazer a organização. Ele tá de parabéns. Ele, o Ilk, a galera toda. Pra motivar esse clube aqui, ó. Nosso bairro, que merece muito. E Toquinho, ó, tá de parabéns. Eita, ele vai deixar de ser Toquinho, vai ser um pau inteiro. É. Ai, todo mundo vai sumindo o pau. É verdade, pau grande.